Claudemir Santos, o magnata do forró, botando pra quebrar a rocha, mamãe. E o barco de renda, divulgações, com potência do bocadilhos. Cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus? Onde está o Zé Bedeus? O Zé Bedeus tem a cabeça grande, o Zé Bedeus tem as pernas franquinhas. O Zé Bedeus é um cara legal, sempre está ao lado da sua rainha. O Zé Bedeus entrou na academia, disse que vai ficar bombadão. Meu Deus do céu, será que adianta? Ô menino bonitinho do papai! Cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus? Onde está o Zé Bedeus? Cadê 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 o Zé Zé Bedeus, entrou na academia, disse que vai ficar bombadão Meu Deus do céu, será que adianta? Ô menino bonitinho do papai, cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus, onde está o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus, cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus, cadê o Zé Bedeus? Cadê o Zé Bedeus, onde está o Zé Bedeus? O Zé Bedeus, cadê o Zé Bedeus? O Zé Bedeus, cadê o Zé Bedeus? O Zé Bedeus, cadê o Zé Bedeus? Agora vai o racho, agora vai o racho Os velhinhos de oitenta, quer fazer o tchaca-tchaca Agora vai o racho, agora vai o racho Os velhinhos de oitenta, quer fazer o tchaca-tchaca Agora vai o tchaca-tchaca Agora vai o racho, agora vai o racho Os velhinhos de oitenta, quer fazer o tchaca-tchaca É! 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 Produção! Lá na rua onde eu moro, tem um velho e uma velha Não tem dia, não tem hora, é só se ver o bicho pega Aí o gato mia, a velha lava os pratos Os velhinhos de oitenta querem fazer o tchaca-tchaca A velha toda fogosa, o velho todo afobado A velha de cima e toque, o velho botão dobrado Agora vai ou racha, agora vai ou racha Os velhinhos de oitenta querem fazer o tchaca-tchaca Agora vai ou racha, agora vai ou racha Os velhinhos de 80 querem fazer o tchaca-tchaca Agora vai o racha, agora vai o racha Os velhinhos de 80 querem fazer o tchaca-tchaca Agora vai o racha, agora vai o racha Os velhinhos de 80 querem fazer o tchaca-tchaca Calder e Santos, com a pinada do Borobó Botendo pra quebrar! É, pra dançar! É, pra dançar! Calder e Santos, com a pinada do Borobó Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Você foi minha paixão no rio de água corrigida Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Você foi minha paixão, eu disse que você não quis Agora você me quer, mas eu não sou mais feliz Eu tentei te dar amor, entregar meu coração Mas você não deu valor, só restou desilusão Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Eu resolvi tirar você da minha mente Pulava meu coração com água de detergente Eu resolvi limpar você da minha mente Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Eu resolvi limpar você da minha mente Joga fora essa paixão no rio de água corrigida Eu resolvi limpar você da minha mente É hoje que o bicho pega aqui no meio da rua Mulherada toda beba tem umas que já tá doa DJ aumenta o som, me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar DJ aumenta o som, me deixa o pancadão tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame chupa gostosinho até você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame chupa gostosinho até você se lambuzar Ai que delícia É hoje que o bicho pega aqui no meio da rua Mulherada toda beba, tem umas que já tá nua DJ aumenta o som e deixa o pancador tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar DJ aumenta o som e deixa o pancador tocar O negócio aqui tá bom, tem picolé pra chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Quando me chupa gostosinho, até você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar Arrocha, mamãe Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar Você só vai lamber ou vai chupar Você só vai lamber ou vai chupar Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar É pra dançar! É pra dançar! Lame e chupa gostosinho até você se lambuzar O garçom pegue uma cerveja e coloque na minha mesa Pode servir a massa inteira que o padrão vai pagar Ele não é pirangueiro, ele tem muito dinheiro A conta ele vai pagar Senta, senta que o bambu tá gemendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu vai descendo É do seu lado da botina que o couro vai comendo Senta, senta que o bambu tá gemendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu vai descendo É do seu lado da botina que o couro vai comendo Segura galera! Simbora, combinou! O garçom pegue uma cerveja e coloque na minha mesa Pode servir a massa inteira que o padrão vai pagar Ele não é pirangueiro, ele tem muito dinheiro A conta ele vai pagar Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu vai descendo É do seu lado da botina que o couro vai comendo Senta, senta que o bambu tá gemendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu vai descendo É do seu lado da botina que o couro vai comendo Senta, senta que o bambu tá gemendo Senta, senta que o bambu tá tremendo Senta, senta que o bambu vai descendo É do seu lado da botina que o couro vai comendo Olha o novo ritmo chegando aí, galera Viva! Olha o magnata chegando aí, galera Aumenta o som do paredão Ao vivo Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha, dos pés até o cabelo Arrasa quando passa, você tem sua beleza Nasceu toda perfeitinha, disso eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil É pra dançar Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Olha que você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Toda perfeitinha tem um corpo de modelo Cintura bem fininha, dos pés até o cabelo Arrasa quando passa, você tem sua beleza Nasceu toda perfeitinha, disso eu tenho certeza Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil Você não é dez, você é nota mil Pode ter certeza, é a mais top do Brasil É ponte nós! Ei, sanfoneiro vai malvar! Tacupá! É Claudine Santos, o magnata do forró E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo tá pirado no gingado da coroa Quando ela é velho, é que faz comida boa Os novinho tão querendo dar o trato na pátula E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar O tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar E o tabaco da velha, o tabaco da velha, todo mundo quer cheirar O tabaco da velha, o tabaco da velha, todo mundo quer queira Panela velha é que faz comida boa Todo mundo tá pirado no gingado da coroa Panela velha é que faz comida boa Os malvinhos tão querendo dar um prato na pátria E o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer cheirar o tabaco não é velho, o tabaco não é velho Todo mundo quer pegar Todo mundo de olho no tabaco da mexida Tá com papo?